E aí pessoal, Ediel Ferraz aí, tamo junto. E aí Mário César, pedido do canal hein. Vamos saindo aqui da cidade de Goiânia e vamos para a cidade de Brasília. Falar que ele é da área lá, então a gente vai para lá, beleza? Antes de sair já quero falar da minha amiga, o Guilherme Azul, a vinha do canal aqui. E aí, o Encantado 3, saludo do Beto Carreiro, a Lúvia Modelo, apresentadora e tem o canal dela, Trapinhas Tube. Bora, pega aí ó, nosso ônibus aí, bacana. Estamos aqui no mapa, mapa simulado aí pessoal, bacana. Busão 8x2, top show, segurança já está aí, tem um show aqui, estou simulando. Ligando aqui, isso aí, soltar o frendemão, vamos saindo pessoal, isso aí. Todo dia vídeos inéditos aqui no nosso canal, viu pessoal? Tirar muitas fotos, quem vai pôr lá no resumão, resumão top show, isso aí. Dá uma metadinha no som aqui, que o som está bem baixo. Hoje tem, olha o patrão Tiago Produções. Hoje tem freio, hoje tem só se falar na caçada filha do cedreiro. A fé Maria menino, alô plebeu magnata. Mente o som aí na bagaça carilhão, vamos embora aí. Isso aí, temos 200 quilômetros para rodar aí, vamos tirar foto aí que vai tudo para o nosso resumão, hein. Jadiel Ferraz, essa galera de outra banda aí, não conhecia não, tem muitos filhos, a gente não conhece a maioria. Isso mesmo, deixa eu sair não. Olha o pessoal barriga de aça aqui. Do grupo terceiro, que fechou a gente aí. Eita, nós, hein. Você da Unisul aí, foi um cara bacana, hein. Então, nós estamos saindo. Travou a gente, né, pessoal do grupo sul aí. Que cara bacana, hein. Isso aí, vou jogar em cima, hein. Que cara não sai daqui, agora. Agora desce com a bunda, no chão e vai. Que prata. Gente, segura aí que nós vamos jogar em cima. Vamos ver se consegue sair, bacana. Isso aí, vamos para Brasília, pessoal. Isso aí, pedido para o canal. Pedido que a gente faz mesmo. Isso aí, segura aí, tio. Segura aí que nós vamos jogar em cima. Chegou onde que eu vou aqui. Vou jogar em cima aqui, ó. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Vamos para lá, vamos para lá. Mais um entrando aí, ó. Mais um entrando. Mais um entrando. Mais um entrando aqui. A trança aqui é violenta. Está tudo que está se enrolando ali. Isso aí, pessoal. Pedido do canal. Você não tem um... Uma foto bacana aí. E a gente vai deixar na descrição aí. A textura do cara das fotos, viu. Isso aí não foi, não. Isso aí, pessoal. Todo dia vindo de nerds aqui, viu. Atendendo os pedidos dos nossos vídeos de divulgação. E bandas de cantores, viu. Canápolis, Brasília. Segura aí, segura aí que eu estou tirando foto. Certo? Segura aí que eu estou tirando foto aqui, mano. Segura aí. Fazer uma retorninha aqui para baixo. Beleza? Essas fotos vai tudo por resumão. Isso é um show de slides. E essa é mais ou menos minha história. E também tem aquele esquema, pessoal. Fez 500 visualizações. Tem carreta aqui. Então bora compartilhar. Dá o joinha. Aqui no joinha, né? Joinhas que você já conhece qual que é. Dá aqui o joinha. Mas sempre é assim. Quando eu tenho só de cara, não dá mim. A carreta. A Nápoles, Brasília. Certo? Vou meter o pé aqui. Essa viagem aqui é meia longa. Tem uma cidade perto. Então eu tenho que meter o pé aqui mesmo. Vou tirar bastante foto logo agora. Aqui perto da bolheira. Essa é a bolheira. Essa aí. Todo dia, vim. Não deixe de se inscrever. Nosso canal aqui é sem que no Nativo. Nós queremos que não se inscreva para fortalecer o nosso canal, viu? Nesse Muzão 8x2 Top Show, aí. Sonho de toda banda, hein, pessoal? Não é só o cantor, não. É a banda que vai aí nesse ônibus, né, pessoal? Vai a vocalista. Vai a o cara que toca a guitarra. O cara que toca a piano. O cara que toca a senhora. E vai a bailarina. Vai o back vocal, aí. Vai todo mundo aí. Vai todo esse... Ai, tio. Vai freando aí, ó. Pessoal, vai toda a velocidade. O ônibus que está na direita. Vai todo mundo. É o sonho com todos os... Os cantores. Todas as bandas... É ter um desse aqui, viu, pessoal? Um lindo ônibus desse aqui. E aí, seu... Seu show. Db, Vídeo, Jardim, Passos, Faena, Camalo, da Espanha. Oito por dois. Dois eixos direcionais ali, a bandeira. Dois eixos tracionais. Dois eixos tracionais. Tracionais, tracionais. Tracionais, tracionais. Tracionais, tracionais. Tracionais, tracionais. Tracionais, tracionais. Acho que foi o próprio Jardiel que pediu, viu, pessoal? Que, às vezes, tem lá o cantor. Mas, às vezes, é o fã, né? Que tem lá o nome. Então, a gente não sabe nunca quando é, né? Realmente, o cantor. Anápolis. Aí, ó. A entradinha de Anápolis aí, pessoal. Beleza. Que legal, Anápolis aí. Tira uma foto aqui de costas, tá vendo? Aqui na entradinha de Anápolis. Nosso mapa aqui do Roberto Restanho. O que é o Ferraz, hein? Está com 140 cabalos. Tira de bola. A Tizana não faz. Bora. Não dá pra caramba aqui que tem uma atrasada. Brasília a 150 quilômetros. Tem que andar bastante, senão a gente fica atrasada. Show, hein? Estou simulando. É isso aí. Bora compartilhar aí. Dá o joinha, pessoal. Dá o like aí, que é o joinha, o positivo, beleza? Essa turma aí. Vamos tomar cachaça. E aí vai fortalecer o canal. Seus 35, 36 mil inscritos aí. Canal pequeno, mas tão linda aí. Beleza? E eu falo por sempre. Aqui nós fazemos o cantor que é consagrado, que nem o Jardim é o Ferraz. E aquele também que tá começando agora. Tem uma pianetinha lá, um tencladinho no fundo do quintal. É no mesmo ônibus, no mesmo vídeo, no mesmo tempo, no mesmo tratamento. Não temos discriminações aqui. Vai deixar bem explicadinho aqui, viu, pessoal? Estou entendendo mal aí minhas palavras. O povo aqui é pouco. É complicado tem bastante. Vai ajudar tem poucos. Então é isso aí, pessoal. É o pequeno e o grande aqui tem o mesmo espaço. Aquele que só tem o teclado e aquele que tá com milhares de CD e de música aí. Centenas de CD, viu? É, tá bem explicadinho, né? É tudo o mesmo, né? Nós tratamos do mesmo jeito. Mesmo ronibus, mesmo tempo de vídeo, ok? Não tem essa. E um C mais e um C menos aqui. Tá tratando do mesmo jeito também. Tem esse negócio. E o Amado Batista e aqui o Zé das Curves lá que toca lá no barzinho do Zé da Esquina. Ele tem o mesmo valor, tá? É o mesmo espaço, tá? A gente não vive de like aqui. A gente não vive de ganhar dinheiro disso aqui, entendeu? Aqui a gente faz por hobby mesmo. Chega a brincadeira, o pessoal começou a pedir. Tá aí, né? Vamos levando. Então não tem essa de ficar, né? A gente não se importa com isso, não, tá? O cara tem um vídeo do Amado Batista que tem 2 milhões e 100 mil visualizações. E tem aquele que só tem 40 visualizações. Não tem problema nenhum. É o mesmo, 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 é o mesmo. Eu não tenho um vídeo, eu faço do mesmo jeito, pessoal. Não ganho dinheiro, não sei o que. Então, pra mim, eu peço pra você se inscrever pra fortalecer. Pra mim, me animar, me desanimar, a gente não tem inscrito, né? Então é que desanima. Me ajuda até o cantor, né? E dá aquele joinha também pro cantor que não consegue muitos likes aí, muitas visualizações. Vai lá, dá o joinha que ele vai compartilhar e alguém vai também já ver lá da sua turma aí. E vai dar condições dele ganhar também uma quinta. 500 visualizações, né? É, Jadiel Ferraz, é até 2020, menino. Isso aí, Jadiel Ferraz, eu não sei se você mora em Brasília, alguma coisa de Brasília, eu vi lá no seu Face lá, né? Não sei se é seu Face, né? Isso aí, distrito de Goiás aí, pessoal. E o Planalto aqui, Paulista. Paulista não, Distrito Federal, que é isso. Paulista, o lado do Paulista é lá em São Paulo. Que é isso, né? Tá certo, isso aí, Jadiel Ferraz, em Santos. E estamos chegando em Brasília, pessoal. Brasília, Salvador, que está ali na Belo Horizonte. E as placas que estão aí, pessoal. Estamos chegando em Brasília. Fazer o carambolinho ali. Toda essa foto que eu estou tirando, vai tudo lá no nosso resumão, hein? Show de slides, hein? Não coloco músicas dos cantores, não, porque vai mais de um cantor, viu? Coloco músicas aleatórias lá. Põe o foco, o foco. E uns outros tipos de músicas lá, tá? Sofrência, ó. Tá aqui. Tá? Não sei que eu estou prejudicando ninguém, né? Aqui eu... Tento fazer o máximo que eu posso. Nesse canal. Ajudar aí, as bandas, aí. Eu comecei fazendo na brincadeira e o povo começou a gostar e pedir, né? Os cantores pedindo e estamos fazendo aí, graças a Deus. Enquanto eu tiver aí condições, estou fazendo. Opa, não dá pra passar isso aí. Estamos chegando aí, ó. Bem-vindo à capital do Brasil, hein? Felizmente, a capital do Brasil está com um problema aí. Os caras que estão chegando aí, né? Estão vindo aí. Águas claras, tá com a China. Estão chegando aí pra... Pra fazer aí, ó. Governar aí, né? Os visitantes que vêm aí pra Brasília. Coração de uma menina que eu me apaixonei. Tá? Nossa, sacanagem total. Isso aí, pessoal. Vamo lá. Terra de coisa boa. Legião Urbana. Águas claras, Tacuatinga. Faroeste de Caboclo. Isso aí. Isso aí, pessoal. Esquente a cabeça se eu falo alguma coisa errada aqui, pessoal. Tá? O nome de algum lugar errado. E, tá, pessoal, é porque aqui é tudo ao vivo. Aqui é o meu rodando e falando. É ao vivo. Não tem nada gravado aqui, assim, de improviso. Não tem nada... É... Edição, não. Tá? Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Fui.